Em cima da tabela, os adversários diretos do Flamengo, que ainda vão jogar, vão se enfrentar. O quanto essa vitória se torna ainda mais importante nessa luta de vocês para encostar na liderança novamente? A gente sabia que seria um jogo difícil, primeiramente, e teria outros clássicos também na rodada. Conseguimos fazer nossa parte, o time do Flamengo é uma equipe muito bem arrumada, bem treinada, conseguimos envolver eles e sair com os três pontos. Agora vamos ver o que vai dar na rodada e tomara que ajude a gente. Rapaz, um gol no Flamengo é sempre muito marcante, né? Acho que você vai lembrar disso para sempre. Vou lembrar disso para sempre, ainda mais como não fui, passei mal a madrugada inteira e pude fazer o gol, ajudar meus companheiros, mas o mais importante é o episódio. Até te perguntei bem na transmissão, né, o que o Tanuri entra correndo no gramado, pensava te dar um remédio, e você estava com essa indisposição. Ir para campo já dessa maneira, e esse gol você disse que o virose de alguma maneira ajudou com isso? É, acho que ajudou. O pessoal, na hora que fiz o gol, ele falou, é bom você ter então virose toda semana, todos os dias do jogo. Não, mas eu estava mal mesmo a madrugada inteira ali, sofri bastante, mas isso ia compensar, Deus viu, eu acho, e eu me convenci com o pessoal de novo. Era um jogo decisivo para o Flamengo, especialmente por causa dos dois confrontos amanhã, entre os concorrentes diretos ao título, Palmeiras e Grêmio Internacional e São Paulo, ou seja, o Flamengo de alguma forma tinha essa obrigação, entre aspas, de vencer, já que estamos de fato na reta final, faltavam para a partida de hoje dez jogos para o fim do Brasil, então? Então, a gente sabia que seria um jogo difícil, que as outras equipes iriam ter confronto direto, conseguimos fazer a nossa parte, contra um adversário muito difícil, que a equipe do Fluminense joga com três zagueiros, que é meio que novidade, novidade assim, aqui no Brasil, pouca gente usa, foi um jogo muito difícil, conseguimos desenvolver o adversário e sair com dois pontos. Terceiro jogo sob o comando do Orival e o time não sofreu gols, empate contra o Bahia, 0x0, 3x0 contra o Corinthians e hoje novamente. Isso já é resultado do trabalho do Orival, ou ainda é muito cedo para atribuir a mudança de técnico a essa postura? Acho que de todos, a comissão técnica tem a mão também do Barbieri, a gente voltou a fazer algumas ações que a gente estava deixando de fazer, o Orival lembrou muito bem a gente disso, acho que de todo o grupo, desde o Uribe, que se entregou muito hoje, o Uribe Tinho também, de todo o grupo, desde o centroavante até o Uribe. Muito obrigado, então, esses zagueiros não são boas, são todos os zagueiros. Obrigado.